Popeye, Alfie, O Vingador, Scooby-Doo, Gargamel, é enorme a lista de personagens que ficaram sem voz. Morreu o ator, radialista, comediante e dublador Orlando Drummond. Dizem que quem doa alegria ao mundo merece viver 100 anos. Ele foi além e bateu o 101. Nasceu no Rio de Janeiro em 1919. Em 1942, virou contra-regra. E dez anos depois, já encarnava nas ondas do rádio seu personagem mais famoso, o seu peru, do que viria a ser a escolinha do professor Raimundo de Chico Anísio. Com modulações próprias e muita plasticidade vocal, Drummond deu vida no Brasil a vários personagens estrangeiros do mundo infantil e adulto. Está pronto. Bebe um pouquinho de vinho. Isso diminuirá os seus retornos. No cinema, dublou o ator britânico Bernard Hill em Titanic e em Star Wars, o retorno de Jedi, como o imperador Palpatine. Trabalhou bem, Lord Vader. Orlando Drummond não resistiu à falência múltipla dos órgãos. Seu corpo será velado e cremado agora à tarde no cemitério da Penitência, no Caju, na zona norte do Rio. Ele deixa a esposa, Glória Drummond, com quem era casado desde 1951. Dois filhos, cinco netos, três bisnetos e uma legião de personagens mudos. Obrigado, obrigado, obrigado.